É esse ponto. Então você tem essa fase de bullying na escola, aí 17 anos tem esse problema da cirurgia, que você não queria ter aquele peito, porque ficava imaginando, pô, por que eu tenho isso e os outros meios não tem? E daí quando começou a ser estético, porque até aí era um problema que você falava, não me sinto bem. Sim. Quando foi assim, eu quero mudar o meu rosto, era um formato de rosto que você achava bonito? Era para parecer alguém? Meu rosto não era feio, não era uma pessoa feia. Não? Não, nunca foi feia, mas o que me incomodava realmente era o meu nariz. Eu tinha o nariz largo. Largo? Nariz largo aqui. Tipo o meu ou mais largo? Não, nariz largo. É, nariz de batatinha. Batata. Maniz de batatinha. Aquilo que me incomodava mais. Só que os piores erros que eu fiz foi, porque eu fui muito independente, eu fiz sempre tudo sozinha na minha vida. Eu queria algo, eu ia atrás e fazia. Eu queria aprender algo, ninguém me ensinava nada, eu aprendia sozinha, até hoje é assim. Então, eu pesquisava os médicos aqui em São Paulo, por exemplo, a primeira sinoplastia, eu fui com um médico aqui em São Paulo, na Zona Sul, que acabou com o meu nariz. Foi dinheiro jogado fora e não só dinheiro, porque quando falam de cirurgias plásticas, as pessoas pensam, ó, dinheiro, né? Eu penso na saúde. Claro, claro, claro. Porque dinheiro a gente perde, vai atrás, recupera. Dinheiro vai e volta, agora saúde não. Pandemia está aí para mostrar isso, né? Exato, poderia ter que mostrar isso, mas assim, foi perda de energia e de saúde. Nessa primeira, o que ele fez errado? Ele não fez praticamente nada. Ah, é? É, não fez praticamente nada. Então foi meio perder o tempo. Me colocou na anestesia geral, né, que coloca a sua saúde em risco e não fez praticamente nada. Dei logo após, eu fui para a Europa, para a Inglaterra, onde eu já moro já há 21 anos. E dei continuidade às minhas cirurgias na Inglaterra, onde não é... Fui estudar, fui para a universidade, eu sou formada em Relações Públicas e Comunicações, no Colégio de Comunicações e Artes de Londres. E fui para estudar e depois eu trabalhava para uma empresa aérea. Como eu te falei no início, meu sonho era viajar o mundo, né? Então eu falei, o que eu vou fazer? Então eu vou aprender idiomas e vou trabalhar para uma empresa aérea. Meu sonho era ser comissária de bordo, aeromoça. Sei, aí rodar... Fui aeromoça. Caramba. Daí fiz meu curso de comissária de bordo aqui em São Paulo, ali em Congonhas. Meu primeiro trabalho foi para a Varg. Caramba. Com 18 anos de idade. E o Rodrigo era muito polido, muito educado. Sou educado ainda, não sou uma mulher educada. Não virei eu. Sou uma mulher educada, mas quando era, o Rodrigo era muito educado, muito polido, muito elegante, muito... Imagina um rapazinho novinho de 18, 19 anos, que é tudo perfeitinho nas maneiras. Rapidamente o pessoal gostou de você. É, e fui trabalhar na sala VIP da primeira classe da Varg. Caramba. Então, naquela época eu conheci o Lula, conheci a Hebe Camargo. Eu atendia eles, era uma recepção de vidro. E chegava eles, e já me conheci. Era eu e as pessoas super VIPs nessa sala. Então, era quem eu conheci? Aquele presidente, Fernando Henrique... Cardoso? Conheci o Fernando Henrique Cardoso. Mas era assim, de ficar assim, eu aqui, eles ali, e assim, sabe? Não, lógico que não ficava assim. Eles ali, era profissional. Mas a Hebe era sempre. Então a Hebe ia muito a Hebe Camargo. E ela ia muito pra Ponta Cana, porque ela gostava de um cassino lá. Tem um cassino... Não é Ponta Cana, desculpa, gente. Ponta de Oeste, no Uruguai. Ah, Ponta de Oeste, aqui no Uruguai. Hebe Camargo ia muito pra Ponta de Oeste, no Uruguai, pra um cassino. Nas quintas-feiras, eu acredito. Então, eu tava na sala VIP, a Hebe. Chegava com o filho dela, Marcelo. E ele falava, ah, como você é uma gracinha, Rodrigo, enfim. Periço. Obrigado.